Olá, meus queridos aquarianos e aquarianas, minhas lindezas. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Eu sou a Zayla, você está no canal Oráculo de Zayla e eu trago para vocês leitura para o amor. Primeira quinzena de novembro, do dia 1 ao dia 15 de novembro. Cigno de aquário, solar, ascendente, lunar, Vênus e Júpiter, coletivo de aquário. Povo cigano, casal cigano, coletivo de aquário. E é nessa energia, tá, meus amores? A energia dos ciganos, do casal cigano, desse lindo casal cigano todo de dourado. Ela linda, com os cabelos negros e uma rosa vermelha. Vem falar de amor para vocês. São eles que vão te contar o que você precisa saber. Na descrição do vídeo, o meu contato para agendamento de consultas particulares. E também o link para o Instagram. Então vamos lá? Sem mais delongas, salve, salve, salve luz, op-tchá, salve o povo cigano que nós temos aí para os aquarianos, para o amor. Gente, uma certa confusão sentimental aí acontecendo para os aquarianos. Estou falando isso porque eu olhei a última carta, tá? Mas isso vai passar com certeza. Então, alguns aquarianos vivendo uma turbulência, vivendo uma coisa meio, sei lá o que eu sinto, se eu quero, se eu não quero. Estou meio confuso. Estou sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Não estou sentindo. Enfim, tá? Toda essa confusão sentimental, porque o aquariano é ar. Ele é mental e o aquariano normalmente tem uma dificuldade em lidar com as emoções, tá? Tudo isso passando. Vem felicidade, vem alegria e mais do que isso, vem clareza. Clareza mental, clareza sentimental. Então, essa pequena confusão aí, esse turbilhão de coisas, ó, passando, tá bom? Gente, uma pessoa aí vai tomar uma atitude. Essa pessoa vai te procurar, tá? É uma pessoa que vem te procurar. Ela vem te trazer notícias, novidades. Ela vem falar com você. E é como se essa pessoa tivesse preocupado com a tua reação, tá? Essa pessoa quer falar com você. Essa pessoa quer te procurar, mas há uma preocupação com a tua reação. Então, assim, essa pessoa tá um pouco indecisa, tá? Vai, não vai, vai, não vai. Provavelmente, ela vai te procurar, sim, tá? Mas, assim, vai, receoso, receosa, ok? Para alguns, essa pessoa aí vai... Ela acha que te procurando vai solucionar alguma coisa. Então, para algumas pessoas, essa pessoa pode ser do passado, tá? Do teu passado, essa pessoa te procurando, tá? Com a intenção de, de repente, solucionar algo. Talvez alguma coisa incomode essa pessoa, ficou mal resolvido, tá? E aí, essa pessoa achando que te procurando vai ser a solução, tá? Para acalmar a mente dessa pessoa, tá? Para tirar essa rusga de preocupação, tá? Dessa pessoa que tem, em relação a você, alguma coisa mal resolvida. Para alguns, pode ser aí relacionada a uma chave de um imóvel. Então, alguém do teu passado aí te procurando. E isso é babado, hein? Enfim. Bom, vamos lá. Eu vejo vitória, eu vejo êxito, eu vejo transformação para os aquarianos. Eu vejo você ficando mais firme. É como se você ficasse mais firme naquilo que você quer para você na tua vida sentimental, tá? Então, tem vitória, tem êxito, tem. Tem uma transformação? Tem. E essa transformação tem justamente a ver com você se sentindo mais forte, mais firme, tendo mais firmeza daquilo que você quer para a tua vida amorosa, da pessoa que você quer ao teu lado, que tipo de pessoa você quer. Tendo mais firmeza de como continuar a tua relação, levando a tua relação, como se posicionar na tua relação. Enfim, pode ser N coisas, tá gente? Aí é de cada um, aí só uma consulta particular mesmo. Mas de qualquer forma, tem uma transformação e você se sentindo mais firme. Então, essa confusão passa e você entra num posicionamento, você entra numa fase de firmeza, de estrutura. Estrutura o que? Emocional, tá bom? Principalmente. Vejo alegrias aqui, vejo tranquilidade para vocês, vejo harmonia e paz. Atenção, uma discussão aí com o teu parceiro, tua parceira por causa de grana. Então, atenção, aquarianos e aquarianas. Uma discussão à vista, tá? E esse desentendimento aí vai ser por causa de dinheiro. Vocês podendo aí perder dinheiro em alguma coisa ou vocês podendo ser roubados, ok? Mas seja como for, atenção com as palavras, né? Para não fazer a coisa maior do que é e não dizer algo que você pode se arrepender depois, tá bom? Ok? Gratidão, 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 casal cigano. Gente, deixa aí nos comentários para o casal cigano, né? Casal cigano, abençoa a minha vida amorosa, traz o melhor para a minha vida amorosa. Casal cigano, protege a minha relação, pede proteção, gente, ó. Porque o que tem de gente invejosa nesse mundo aí, ó. Meu Deus do céu, tá? Bom, materializa através da escrita, que é uma coisa muito legal e que poucas pessoas fazem. Deixa o seu like, que é muito importante para o canal. Se inscreve no canal, bora lá ajudar o canal a crescer, ó, gente. Bora lá, né? É uma troca, eu daqui e vocês daí, né? E compartilha esse vídeo. Se você tiver afim, tá, gente? Se tiver afim, compartilha. Se você achar que vai poder ajudar alguém com esse vídeo, com o que está sendo dito aqui. É muito legal. O aquariano tem essa coisa muito legal. Dentre outras coisas muito legais do aquariano, de ajudar as pessoas, né? Então, tá aí, gente. Peço desculpas pelo ronco do meu cachorro. Esse ronco que vocês estão ouvindo ao fundo aí é cachorro, não é gente não, tá? Vamos lá. Se fosse gente, eu já tinha mandado subir, né? E ir dormir em outro lugar. Enfim. Vamos lá. Interessante, interessante, interessante. Vamos lá. Bom, aqui tá falando o seguinte. Muita felicidade, muita alegria aí. Tem gente chegando no ápice da sua vida amorosa. Muita felicidade, você se sentindo completo, completa, tá? É assim, até em família. Se você tem família, é muito amor, muito companheirismo, muitas alegrias, ok? E isso é teu por merecimento. É como se o aquariano tivesse passado por um sofrimento muito grande, uma decepção muito grande e agora ele chega no cume da montanha, né? Então, vocês muito felizes, uma vida familiar pra quem tem, muito feliz, vocês sentindo completos e plenos, tá? Atenção, solteiros e solteiras. Alguém chegando na tua vida muito diferente do que você já namorou, fazendo você sentir coisas que você nunca sentiu antes. Então, esteja preparado, esteja preparada pra viver novas emoções aí, tá? Coisas que vocês nunca viveram antes. Muitos de vocês achando a vida amorosa parada, sabe aquela coisa parada, nada acontece, tudo parado. E aí você também, sem ânimo, sem vontade de fazer nada por você, pela tua vida amorosa. Muitos deixando a coisa assim, parada. Sabe aquela coisa assim, ah, nada acontece, tá tudo bem, deixa assim, não vou fazer nada, tá? Então, vocês assim, muitos aquarianos sentindo esse tipo de coisa, né? Tudo estagnado e parado e eu vou deixar que fique assim. Aqui também tá falando que muitos de vocês é hora de entender onde vocês querem chegar com a tua relação. É hora de, de repente, sentar, abrir uma planilha, começar a planilhar gastos, aonde nós vamos querer chegar, nós vamos querer morar junto no futuro, nós vamos querer casar, nós vamos querer... Então, é a hora aí de começar a fazer planos, de fazer estratégias, né? Pra que a relação de vocês chegue aonde tem que chegar. O imperador é o centro do jogo, o imperador é o estrategista. Então, está na hora de vocês traçarem as estratégias para o futuro de vocês, tá bom, meus amores? Aqui tá falando de uma mulher aqui, uma mulher importante aí nessa primeira quinzena, mas não é uma mulher, não é uma rival, não é alguém que vai atrapalhar, não é isso. É como se essa pessoa fosse dar um suporte pra você e o suporte que essa pessoa vai dar é justamente com a amizade dela. Então, de repente, você precisando aí desabafar ou de conselho, enfim. E uma amiga, uma pessoa madura, uma pessoa espiritualizada aí te aconselhando, tá bom? Nova parceria aqui, tem gente deixando uma parceria recente pra trás. Tem gente aí que começou algo faz pouco tempo e que vai deixar pra trás. Tá bom, gente? Vocês vão aí seguir o caminho de vocês. É como se vocês percebessem que não vai ter futuro. É como se vocês tivessem começado essa relação e vocês já entendessem, né, através da intuição, da percepção de vocês e tudo que vocês já viveram lá no passado, que isso que vocês começaram não vai chegar onde vocês imaginam. Que tá faltando alguma coisa pra vocês, tá? E aí vocês deixam isso pra trás, tá bom? Bom, muitos aqui aquarianos vão... vai ter troca de aliança. Tem gente que vai casar, tem gente que vai ser pedido em casamento, tem gente que vai ficar noivo e tem gente que vai namorar sério. Então, você sai daquela coisa morna, daquela coisa... Ah, estamos saindo faz dois meses, mas eu não sei. E parte pra coisa séria, conhecer família, frequentar casa, tá? Então, as relações ascendendo a um nível maior de comprometimento. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote fala disso e também fala de regras. Então, se a tua relação tem regras, siga as regras, tá? Não vai querer inovar, não vai querer sair das regras. Se há regras, como toda relação tem, siga as regras. Ah, a gente não sai sozinho. Eu não saio com as minhas amigas e ele não sai com os amigos dele. Siga as regras, tá bom? Ok? Os casamentos que vão acontecer aqui serão casamentos tradicionais. Festa de casamento, casar na igreja, tudo bonitinho, tá? Conforme manda a tradição, ok, meus amores? É isso, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, gente. Anjos do romance. Quais são as mensagens para os nossos lindos, queridos aquarianos? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Na descrição do vídeo, o meu contato para agendamento de consultas particulares. Gente, consulta particular é só e exclusivamente na tua energia, né? Então vamos lá, anjos. Novo amor. Uma nova pessoa irá despertar os seus sentimentos românticos. Aquilo que já foi dito aqui, né? Apenas confirmando. Amor verdadeiro. Este é o romance de uma vida inteira. Muito bem, Aqua. E fatores religiosos. A sua vida amorosa poderá ser afetada aí por um cargo religioso. Alguém assumindo aí um cargo importante. Então, ou você ou teu parceiro ou parceira assumindo um cargo importante na religião, no templo, no centro de Umbanda, na igreja, enfim, tá? E isso pode, vou repetir, gente, pode afetar a tua vida amorosa, o teu relacionamento. Fique atento, tá bom? Meus amores, é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Gratidão a todos por estarem comigo nesta linda jornada espiritualista. Que o Casal Cigano traga muitas bênçãos pra vocês. Feliz novembro, cheio de amor e de muitas alegrias, tá? Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.